Música Olá, cumprindo uma decisão da Justiça Federal do Maranhão, o Governo Federal iniciou o processo de retirada de não-índios da terra indígena ao Aguajá, localizada entre os municípios de Centro Novo do Maranhão, Governador Nilton Belo, São João do Caru e Zé Doca, na região noroeste do estado. Sobre o assunto, nós vamos conversar no NBR Entrevista com Maria Augusta Acirati, presidente da FUNAI. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês sobre esse assunto. Bom, qual é a situação na região? Bom, já iniciaram agora as notificações dos ocupantes da terra indígena ao Aguajá, os trabalhos estão ocorrendo com bastante normalidade, tem um grupo grande de órgãos federais presentes na região e por enquanto estamos conseguindo desenvolver a nossa missão de maneira bastante tranquila. No caso específico da FUNAI, qual é o papel de vocês lá? Bem, essa operação, ela conta com um conjunto grande de órgãos federais, né, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos, FUNAI, INCRA, IBAMA, as polícias todas, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, ABIN, SENSEPAN, enfim, um conjunto grande. E a FUNAI tem um papel bastante importante, né, está coordenando a operação junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, tendo em vista que se trata de uma terra indígena, então a gente tem um papel fundamental também para proteger os indígenas que estão dentro daquela área. E quem são os Awaguajá? Como é que eles vivem? Bom, os povos indígenas, o povo indígena Awaguajá é um grupo indígena que ainda tem, conta com um grupo isolado, ou seja, que não teve nenhum contato com a sociedade envolvente, né, e um grupo também de indígenas que são recém-contatados, né, são grupos que ainda preservam uma grande parte do seu modo de vida tradicional, do seu modo de vida pertinente, né, à cultura do povo indígena Awaguajá, sem muita interferência ainda dessa sociedade envolvente. Então, é um povo indígena bastante especial, que precisa ser muito protegido ainda, né. E eles ocupam uma área de que tamanho? Bom, a terra indígena, ela foi demarcada, né, e foi homologada pelo presidente Lula em 2005, com uma área de 116 mil hectares, né, e essa área é fundamental para a sobrevivência desse povo, tendo em vista que ele é um povo coletor, que ele é um povo caçador, e que esse modo de vida tradicional do povo demanda e depende desse território para que eles possam sobreviver e se reproduzir, física e culturalmente. Então, não dá para conviver índio com não índio na região? Não, sobretudo porque a entrada de não indígenas na área, ela vem acompanhada de uma atividade madeireira muito intensa, uma atividade de extração de madeira ilegal, sobretudo, muito intensa, que provocou um desmatamento muito grande, e isso tem impactado na sobrevivência dos indígenas, porque traz uma redução de espécies, de animais locais que são pertencentes àquele bioma e que deixam de poder ser caçados e com isso faz com que os indígenas tenham dificuldade, por exemplo, de se alimentar, né, então é impossível que a gente tenha essa convivência harmônica porque é preciso que os indígenas tenham a posse plena do seu território e possam usufruir exclusivamente daqueles recursos naturais para sobreviver e para manter o seu modo de vida tradicional. Então, é por esse motivo que essa ação está sendo realizada. Exatamente. Essa ação está sendo realizada justamente para regularizar a área, porque a terra indígena é uma área de proteção que integra o patrimônio da União, todas as terras indígenas pertencem ao patrimônio da União e a União, enfim, o Estado brasileiro precisa proteger, né, resguardar esse patrimônio, então resguardar contra a exploração ilegal de recursos naturais, como é o caso ali muito fortemente de exploração ilegal de madeira, né, então isso é fundamental para que o governo federal, a União, possa proteger a terra indígena como um patrimônio seu e assim, consequentemente, evidentemente, garantir também a reprodução física e cultural daquele povo indígena que está vivendo ali, que depende dessa terra para sobreviver. Agora, como é que está sendo feita a retirada, né, das famílias que vivem lá na região, na área? Bom, isso foi uma preocupação muito intensa do governo federal durante todo o processo, né, porque esses processos de desintrusão, eles fazem com que as pessoas tenham que se retirar dessa área, né, dessa terra indígena que é um patrimônio da União, mas também precisa haver uma preocupação de como é que essas pessoas, e muitas delas têm perfil de reforma agrária, podem ser reassentadas, podem ser incluídas em programas, né, de assistência e de benefícios do próprio governo federal, então é isso que está sendo feito, né, tem um trabalho do INCRA fundamental para cadastrar as famílias que se enquadram no perfil de reforma agrária, que, portanto, podem ser reassentadas, e isso será feito, né, tem uma equipe do INCRA trabalhando lá no local, baseada na sede da FUNAI, e esse cadastramento também vai permitir ao governo federal avaliar em que programas essas pessoas podem ser incluídas para receber algum tipo de benefício ou assistência do governo federal. E essas famílias vão ter direito à indenização? Não, no caso não cabe indenização, porque nós estamos falando de todas essas famílias que estão ocupando ali, que estão ocupando irregularmente essa área, né, então elas entraram já depois da regularização da área como um território, como uma terra indígena. Nesses casos existe uma vedação de se pagar qualquer tipo de indenização para ocupantes não indígenas, então nesse caso não cabe a indenização. E como é que é o processo? Essas famílias recebem uma notificação, são avisadas, elas têm um determinado período para deixar a área, deixar suas casas, como é que é isso? Exatamente, elas são notificadas, né, no nosso plano de trabalho existe um período de 10 a 15 dias para realizar todas essas notificações, né, essas pessoas vão receber esse comunicado, isso já está acontecendo, e elas têm um período de 40 dias para deixar a área voluntariamente a partir do momento em que elas recebem essa notificação. Bom, e as famílias que não quiserem deixar a área, o que vai acontecer? Bem, após os 40 dias que ela tem de prazo para deixar a área voluntariamente, a gente vai ter uma ação que vai contar também com o apoio de forças policiais para que essas pessoas se retirem e mesmo assim elas terão direito a serem cadastradas para serem incluídas em todos os programas do governo federal. Bom, agora se a terra é indígena, como é que essas famílias foram para lá? Isso é um processo que já vem de bastante tempo atrás, né, um processo histórico de uma ocupação de várias áreas, sobretudo na região norte do estado, né, onde você tem ainda uma capacidade relativa, digamos assim, de proteger essas áreas que são patrimônio da União. Então, isso permitiu e fez com que ao longo de muitos anos se tivesse uma ocupação na região norte que precisa hoje ser regularizada. Então, as pessoas foram entrando, tinha pouca fiscalização, não se tinha um trabalho de monitoramento dessas áreas ainda muito intenso, isso vem se intensificando mais fortemente nos últimos 10 anos, né, esse trabalho de monitoramento, sobretudo dentro da FUNAI, né, nós intensificamos nos últimos 10 anos esse trabalho de monitoramento das terras indígenas. Então, esse processo histórico de ocupação, ele acabou gerando algumas ocupações irregulares dentro de áreas protegidas e que são parte do patrimônio da União, né, terras indígenas, unidades de conservação, enfim. E essas situações se repetem, por exemplo, além do Maranhão? Tem outras situações de áreas ainda que a gente tem ocupações irregulares, né, em que os indígenas têm as suas terras regularizadas, ou seja, todo o processo de demarcação foi cumprido, foi concluído, porém, ainda a terra indígena não está na posse plena dos índios, porque existem grupos de não indígenas que estão ocupando irregularmente essas áreas. Então, é possível que tenhamos outros processos de desintrusão nos moldes do que está sendo desenvolvido na terra indígena Uaguajá, porém, a terra indígena Uaguajá, ela tem a sensibilidade de ter um grupo de índios isolados lá dentro, né, então isso traz uma sensibilidade ainda maior e uma responsabilidade, não só para a FUNAI, mas para o conjunto de órgãos federais, maior ainda nesse caso. Bom, você disse, né, que operações como essa vão se repetir caso, né, seja necessário. Qual que é a maior dificuldade nesse trabalho? Bom, realizar uma operação como essa não é fácil, porque primeiro que você precisa ter um alinhamento e uma cooperação entre diversos órgãos do governo federal, não é um trabalho que a FUNAI possa fazer sozinha. Primeiro porque, por exemplo, não dá para a gente fazer a desintrusão de uma área e não ter qualquer tipo de oferta para um reassentamento dessas pessoas que estão ali dentro, para uma alocação cuidadosa das comunidades que estão ali dentro e que precisam ser, precisam ter um local, né, para que seja oferecido para que elas possam viver, para que elas possam continuar os seus trabalhos de produção rural, por exemplo. Então, além disso, envolvemos outros órgãos. Então, você conseguir esse alinhamento, essa cooperação, é um trabalho que é longo, isso precisa ser planejado justamente para que a gente possa garantir o direito dos indígenas, mas conseguindo também o equilíbrio com a garantia do direito das populações não indígenas, das comunidades não indígenas que estão ali dentro também. Então, são trabalhos que exigem muito planejamento e muito alinhamento entre todos esses órgãos, uma cooperação muito afinada. Bom, falando em direito, o que representa para os índios ao aguajá a posse da terra, a posse definitiva da terra? Bem, isso é fundamental para eles, né, porque isso significa a possibilidade deles continuarem vivendo, né, deles terem uma possibilidade plena de sobrevivência, não só do ponto de vista físico, mas também a possibilidade deles manterem o seu modo de vida tradicional, conseguirem dar continuidade à sua expressão cultural, ao seu modo de vida tradicional, comunitário, né. Então, é fundamental mesmo para que esses índios possam continuar existindo, né, do ponto de vista físico e cultural. Essa operação tem data para acabar? Bem, a gente tem esse prazo, né, como eu falei, de 15 dias para finalizar as notificações, mas é certo que esse conjunto de órgãos federais vai permanecer na área, porque existe todo um trabalho pós-notificações, né, de monitoramento dessa situação, de monitoramento da própria terra indígena para que não volte a ter uma ocupação irregular, para que também a gente consiga, do ponto de vista da FUNAI, garantir a tranquilidade dos indígenas durante e pós esse processo. Então, prazo certo não temos, né, a gente ainda vai ficar um bom período na área, até que a gente ache que a situação é confortável o suficiente para todo mundo, para que o governo possa, então, deixar a situação sem um monitoramento mais próximo do Estado brasileiro, do governo federal. Existe algum número para denúncia? Existe. De quem está na região acompanhando, né, esse trabalho? Existe algum número para fazer algum tipo de denúncia? Bom, isso é importantíssimo, né, a gente tem procurado fazer um trabalho, primeiro, de comunicação bastante intenso, né, para que todo mundo saiba o que está acontecendo lá, quais são os canais para se dialogar sobre cada um dos temas que está envolvido na operação de desintrusão. A FUNAI tem publicado alguns informes, né, no seu endereço eletrônico, nas suas páginas de comunicação. Nós produzimos, o governo federal produziu um material informativo e, sobretudo, e bastante importante, é fundamental destacar o trabalho do DISC-100, né, a ouvidoria dos direitos humanos, é o número que tem da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para que qualquer cidadão da população local, da região, possa entrar em contato e tirar as suas dúvidas, questionar, saber como é que está funcionando a operação, onde é que estão baseados os órgãos do governo federal, para que caso seja necessário um contato do cidadão, para que isso seja explicitado, informado pelo governo federal, através desse número, que é o número 100, e que está disponível para qualquer cidadão durante 24 horas, o dia inteiro, para que essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão sendo afetadas por esse processo todo, possam se informar. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, até a próxima, a gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Outras informações, então, na página da FUNAI, e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.